Uma ótima tarde a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, todos os nossos alunos, os ex-alunos, alunos de graduação de pós da rádio 87,5 FM. Aqui é o professor Wellington Fernandes, eu estou ao vivasso aqui, sexta-feira, apresentando o programa Me Dere Sua Carreira, hoje com um convidado mais que especial, o meu amigo e coordenador, o professor Alexandre Barone, ele é coordenador do curso de Gestão em Recursos Humanos, ali na Anhanguera, no Campus Marte. Boa tarde, Alê, tudo bem? Falou, Wellington. Tudo jóia? Tudo bom? Beleza, porra. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito e estar conosco hoje aqui para falar de uma temática muito interessante, talvez muitos de vocês estão acompanhando aí, ou pelo Hangout, ou pelo canal no Facebook, enfim, na fanpage, no canal do YouTube. E a propósito, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, tá ok? E também lidere sua carreira oficial. O tema de hoje, nós vamos falar o poder do hobby. O que é hobby? Hobby é um gosto, né? Algo que te leva a sentir prazer, alegria em fazer. E como que o hobby pode se tornar um grande negócio, tá? Estou com um especialista aqui, a formação acadêmica do nosso convidado de hoje. Ele é formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em publicidade, e também pós-graduado em gestão estratégica de pessoas. É o Alexandre Baroni, que já já vai dar algumas dicas, vai contar um pouquinho sobre um projeto musical, que pra ele é um hobby, mas torna-se também um grande negócio. E vocês vão entender aí, e nós vamos ouvir algumas músicas hoje diferentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Três dicas de literatura pra ainda esse ano. Você que tá olhando pra minha cara agora aí, e não leu nada, nós já estamos no mês de abril, e você não leu nada, se duvidar, tu é tão sem vergonha que não lê nem o letreiro do ônibus, pega pela cor, né? Então tem que ler alguma coisa. E a dica que eu deixo é essa aqui, ó. Se você deseja algo que nunca teve, então chegou a hora de fazer algo que nunca fez. Lidere sua carreira 3.0. É uma bússola que vai dar um rumo pra sua carreira, tá bom? Tá aqui na minha mão. Tem também o livro Dinâmicas de Grupo, se é possível imaginar, é possível criar. Não são 8, nem 18, nem 38, mas sim 80 Dinâmicas de Grupo, que vai fazer do teu grupo uma equipe poderosa e eficaz, tá certo? E temos também o livro Empregabilidade. Esse livro aqui que dá dicas de mercado de trabalho, mundo universitário, como conquistar uma promoção, o primeiro emprego, a primeira demissão, como egressar ao mercado de trabalho, são dicas fantásticas, com certeza vai te ajudar, tá? Acesse aí o nosso link, faça o seu pedido hoje mesmo. Vamos trocar uma ideia agora com o coordenador do curso de Gestão e Recursos Humanos. Nós também vamos falar um pouquinho desse curso, mas antes vamos iniciar como hobby. Alê, me conta essa história aí desse projeto musical. Obviamente você é um amante de música e pra mim, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, mas existem apenas dois tipos de música. Dois, professor? Só dois. Música boa e ruim. O resto, meu amigo, não tem essa, né? E eu acredito que ele tem bom gosto. Onde nós dialogamos um pouco e alguns dos nossos gostos aí musicais, né, vão se encontrar. O que é esse projeto musical? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, eu trabalhei muito tempo, né? Quando eu fazia publicidade, depois eu entrei na televisão como produtor de TV e tal, eu gostava muito de produzir vídeos e curtas-metragens. Certo. E eu percebi, mas fazer vídeo, tem uma hora quando você entra num trabalho, numa carreira, você não tem muito tempo desse hobby. Então, eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer de criação? Acho que hobby, mas o que é tudo é você ter essa, manter a criatividade, né? Como eu consigo ser criativo e manter esse ritmo. Certo. Eu descobri que a música é algo muito bacana, porque ela é muito mais imediata. Você faz a música e ela já fica pronto, você não tem que editar, pós-edição e tal. Isso pra mim é muito interessante. Porque esse projeto, na verdade, é compor música em videogame. Ah, então não é música com violão, com a sanfona, com o triângulo, com o pandeiro, com a bateria, com a guitarra, com o baixo, né? Não é assim essa música? Não. Então explica pra gente aí, vamos lá. Usando vários videogames aí, uma mesa de som, componho as trilhas, as faixas aí, né? E depois disso, crio a letra, passo pro inglês e pego um grande amigo meu, que é o Cristiano Lopes, que é um grande vocalista. Vamos no estúdio gravando as músicas. Que bacana! Basicamente é isso, né? O instrumento é o videogame, é uma videogame band, né? Essa é a ideia. E você utiliza o som dos jogos, dos clássicos ou não? Não tem nada a ver com isso. Eu fico aqui pensando, sei lá, eu parei de jogar videogame um bom tempo e eu parei... Como você gosta de jogos, deve ser um amante dessa série também. Eu tive e tenho, tá lá na casa dos meus pais, um Atari, tá lá. Atari, clássico. O dinossauro dos videogames, tá lá o Atari. Depois eu tive um Master System Compact, é um sem fio. Da Tectoy, né? Da Tectoy. E depois eu tive um Super Nintendo, aquele de fita. E acabou. Tockei Kung Country, né? Isso. Link for Speed, tinha outros jogos lá. Não vou lembrar aqui porque eu não foquei muito, mas enfim, eu fico pensando. As pessoas pensam isso, né? Não é isso. Não, às vezes eu coloco para as pessoas ouvirem e falam assim, pô, esse é o projeto de música, mas é isso que é feito em videogame e tal? Porque assim, a sonoridade, o bacana do videogame é que assim, se você ouvir não parece videogame. Certo. Mas você tem muita sonoridade para trabalhar as melodias, as trilhas, então o baixo, o riff, a guitarra, então isso é muito interessante. É um prazer mesmo, é muito bacana pegar um programa destinado ao videogame para compor música. E aí a pessoa tem a impressão, pelo que você está falando, que tem uma banda realmente aí, mas não é, é o videogame que... Se você quiser fazer algo mais acústico, mais uma banda clássica, como uma guitarra, um violão, um piano, as pessoas vão achar que é. Mas você pode fazer algo bem mais eletrônico, que não que seja um videogame, mas que seja realmente uma vibe mais trance, assim, né? Então você pode brincar com tudo, você... A sonoridade é muito interessante, isso que é o que eu acho apaixonante. E qual o estilo que você está mais, assim, focado nesse projeto? Agora eu acho que a gente... Assim, eu fiz alguns álbuns já, mas eram mais instrumentais. A ideia de pegar e criar uma letra, que é outro desafio, passar para o inglês e pegar um vocalista aí no estúdio e gravar, é agora, né? São seis músicas prontas, vamos fazer um álbum até o fim do ano. Em inglês? Em inglês. Mas estou enjoado, hein, meu? Olha só, está vendo? Coisa fina. Em inglês. Eu acho que inglês para esse projeto é sonoro. E aí, ó, um outro sim, isso aqui é uma tecla que estou batendo aqui, barulho, mas faz tempo. Em inglês, galera, não é mais diferencial, é obrigação. Todo mundo tem que estar com o idioma ali na ponta da língua. Uma graduação, ou até a pós, não é mais diferencial hoje. Sim, sim. Hoje a gente... É obrigação, tem que focar, está certo? E aí... Vai ser competitivo, né? Com certeza não, e vai ficar para trás no mercado de trabalho. Fala mais um pouquinho desse projeto. Nós temos hoje aqui, inclusive, né, o pessoal já deve estar curioso, e como é um programa de rádio, também transmitido aí na Web TV e no nosso canal no YouTube, nós temos uma faixa aqui, uma música já pronta aí de stand-by. O nosso âncora aqui, o Jeremias vai colocar, o pastor Jeremias vai colocar essa música aí, e nós vamos ouvir agora aí. Pode soltar. Solta essa canção aí. E aí, olha aí, ó. Você jura para mim que não é uma viola que está tocando isso daí? Não, é videogame. 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 Se puder dar mais som aqui para nós. Mais som, mais som. Olha que bacana. Puder dar mais som, pode dar som, pode dar som. Bacana. Gostou, Ayrton? Ótimo, gostou. Gostou. Essa música, ela fala uma separação, e como assim, eu vou me renovar, eu me sinto, é uma referência, né? A Dorian Gray, que é a pessoa que não envelhece, que vai se sentir jovem para sempre. É uma vida nova. Conta aqui, só para mim, não é para ninguém, ninguém está vendo isso aqui. Você escreveu aí, você está apaixonado? Não, foi depois de uma separação. Foi depois de uma separação, olha aí. A inspiração vem na dor, né? Vem na dor. Vem na dor. Legal. Vai ter um exercício para você esmigar isso. Cara, que fantástico. Isso não é combinado, você nunca tinha ouvido com isso. Não, não, não. E eu gosto, eu gosto. E música boa e música ruim. E eu falei para ele que se eu não gostasse ia abongar aqui, ia buzinar aqui. Mas não vou não, eu gostei. Deixa esse som de fundo bem suave, bem suave. Eu vou dialogar aqui. E quem canta? O Cristiano Lopes, que é um grande amigo meu. Ele tem uma banda de rock mesmo, cover dos anos 60, 70, tipo, por dance, Beatles. E eu convidei, eu falei, olha, Cris, eu acho que... Eu componho, aliás, para a voz dele, né? Ok. Então é muito bacana. É isso que a gente tem uma cumplicidade mesmo. Componho a melodia, a letra e vai lá, o Barone, vamos fazer desse jeito, aqui vai ficar melhor assim e tal. Então esse processo criativo também tem um pouquinho... Tem essa sinergia, né? É muito bacana, é muito bacana, é muito legal mesmo, né? Que legal, muito bom mesmo, parabéns. Já, já nós vamos ver outras faixas aí. Vou pedir para o Jeremias deixar de fundo aí essa canção. Pode deixar rolar aí. Enquanto isso, nós vamos dialogando. E assim, esse projeto, você tem ele também em português? Tem alguma coisa em português? Pensando em fazer em português? Então, esse álbum que nós vamos fazer agora, chama Future Yesterday, que a nossa banda chama Tefim, que é o nome mais esquisito possível. Tefim é como se fosse T-End, é isso mesmo? Exatamente, é brincadeira. Ok, ok. É como se fosse o The Noite, do Danilo Gentili. Mas isso foi antes, acho que eles copiaram. Eles copiaram com certeza. Ô Danilo, vamos melhorar aí, né? Você está copiando muito, cara. A gente fica antenado com isso. Um abraço para o Danilo Gentili. Danilo, queremos você aqui, tá certo? Um abraço para o pessoal da SBT também, que eu sempre estou falando de vocês aqui. Um abraço. Mas essa foi a ideia. E já falaram por que inglês e tal. Eu me costumo, né? Eu sempre, eu cresci ouvindo música inglesa, né? Americana, inglesa, né? Bandas como The Best Mode, New Order e tal. Mas a gente já está falando assim, vamos fazer algum trabalho depois, uma brincadeira em português. Eu acho que até a composição é mais fácil. Não sei se a sonoridade vai ficar tão bacana. Mas eu acho que é uma ideia que a gente está tendo mesmo. Já tem uma letra e uma música que a gente já está compondo em português. E a letra não é minha. É de um grande amigo, um professor da Anhanguera também, chamado Adriano. Adriano. Professor José Adriano, professor de direitos, o que ele está compondo essa música comigo. Um abraço aí, professor Adriano, então. Me faz lembrar muito aqui, esse estilo de música, essa vertente musical eletrônica. Não deixa de ser eletrônico, está usando o videogame. É um pouco daquilo que os gorilas fazem. Dá para fazer um show sem a banda em si, mas pode ter um virtual ali, um clipe. Dá para fazer um negócio nesse sentido. É um conceito muito complicado, porque é exatamente o que eu pensei. O pessoal falou, pô, se a gente tocar ouviu, a performance ouviu é ridícula. Porque eu vou apertar o botão start, realmente, porque aí o conceito é a criação, a criatividade, o fazer. Ao vivo, teria que se inventar algo nesse estilo mesmo, né? Porque se não, se as pessoas forem pela performance, eu acho que não daria muito certo. Teria que fazer algo, gorilas, alguma coisa que eu não estou vendo, como é que eles tocam, quem são eles, né? E a música é a forma da comunicação mundial para tocar a alma, né? Os sentimentos ali. Música é música aqui, em qualquer lugar do mundo, né? Porque a música boa tem que ser tocada alta. Sim, sim. Eu acho que é isso. Aqui daí vem a emoção, vem o prazer. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é o timbre, a batida. No último lá, eu ouvi mesmo esse diverso. Vamos ouvir mais uma, mais uma canção aí. Eu estou curioso, quero conhecer. A primeira, ó, aprovado, tem o meu like, minha curtida. Você gostou? Curte, compartilha esse vídeo, o canal lidere sua carreira. Estou aqui com o professor e coordenador de curso, o professor Alexandre Barone, né? Que tem um hobby diferente, um hobby bacana aí, de muito bom gosto. E isso pode se tornar um grande negócio, tá? E inspirar a muitos aí que gostam de uma boa música. Pode soltar. Prazer. Pode soltar. Ó, tá lembrando o Jota Quest, esse aí. Eu não tinha pensado nisso. Fácil, extremamente fácil. Bonito, bonito. Aqui, se não der microfonia, pode aumentar, que vai ficar legal pro pessoal ouvir. Cantor, eu lembro o sobrenome, é Lopes? Cristiano Lopes. Cristiano Lopes. Olha aí, uma boa voz. Tem nome de cantor sertanejo, né? É. E essa música fala do quê? É sobre entrar na mente de uma mulher e fazer ela acreditar que você está apaixonado por ela. Olha aí. Pra ela parar de brigar com você. É mais ou menos isso. Pra você que está aí chateado, magoado, entristecido, quer reconquistar essa mulher, quer entrar na mente dessa mulher, tá certo? Tem essa composição aí do nosso professor. Eu descobri uma coisa, por isso que eu faço inglês, porque é muito brega. Inglês fica bacana. Tá certo. É isso, por isso que eu faço inglês. Você ficou com esse de ir pro brega em português, então ficou um pop, mas em inglês, né? Um pop rock em inglês. É engraçado, é engraçado legal, assim, né? Melhor, é mais fácil. Pode soltar, pode soltar. Pode soltar, isso. Pode ser mais eletrônico. Isso. Se conseguir aumentar aqui é perfeito, fica muito bacana. E pode deixar nessa altura, pode deixar. Eu vou falar com ele, mas pode deixar aqui, porque aqui fica bacana. Isso. E fora essas músicas, assim, que tem a ver com amor e tal, tem alguma coisa mais agitada? Tem agitado. Tem hoje pra gente, ou não? Tem, tem aí, tem aí, sim. Também fala de amor, mas é mais agitado. Mas é mais agitado. Tá. E a gente também tem um projeto de cover que nós vamos fazer. Estamos fazendo no Nintendo DS. Nintendo DS. Já chegou, eu parei no Super Nintendo, já tenho Nintendo DS. Eu tô atrasado. É um portátil, mas esses covers que nós vamos fazer, um EP de cover, vai ser no Nintendo DS. Ok. E se vai ter uma sonoridade um pouquinho diferente, talvez até vende realmente videogame. Legal, legal. Isso aí. A música mais agitada. Vamos ouvir a outra música, Jeremias? Chama Golden Dust. Golden Dust. É uma outra música mais agitada. Aí nós vamos ouvir. Olha aí. Essa é uma parte de cabeça. É um metal mais, né? Vai puxado pro metal. Pode aumentar. E essa daí fala do quê? Essa fala de amor também, né? Fala de amor também. Fala sobre como o amor às vezes não vence. Existem vícios mais fortes que o amor. É mais ou menos isso, né? Aumenta aí, som na caixa. E é agudo e grave, mas é o Cristiano cantando também nos dois tons. Só ele que tá cantando aí? Só ele que tá cantando. Tem uma lenda que parece que é mais pessoal. É, tá grave e agudo. E a gente deu uma metalizada na voz dele, assim, na edição. Então, bem bacana. Mas essa parece mais videogame, né? Parece videogame e parece também trilha sonora de filme, né? É, é. No final a gente falou, pô, ficou parecido e tal. Mas assim, ficou diferente do que a gente tava acostumando a fazer. Então, acostumado a fazer, eu falei, pô, ficou parecido. Um filme tipo Matrix, uma ação assim, né? Futurista. Exatamente. Puxa, que legal. Parece que é uma moça e um rapaz. Muito bacana. A gente fez essa experiência. Na hora, então, essa parte da criação. Vamos fazer grave? Pô, vamos fazer agudo? Vamos colocar os dois e ver o que acontece. Eu acredito, Baroni. Quando tem paixão, quando tem intuição, criatividade, essa mistura, ela dá um casamento muito legal. E as coisas que são de verdade, elas são sucesso. Mas é a conclusão do que a gente tá falando aqui do hobby, né? Quando você faz algum por hobby, mesmo que seja um trabalho por hobby, né? Aliás, se você tem o seu trabalho como hobby, é maravilhoso. Sim, sim. Nós temos o seu trabalho como hobby, né? Sim, sim. A gente dá aula e é... A docência é uma paixão. É uma paixão. É uma paixão. Você vai fazer bem. Metade do caminho você já sabe, porque, pô, eu amo o que eu faço. E aí você vai. Então, acho que a música é isso, a docência, como você falou, a gente sabe. Isso aqui da aula sabe, né? É esse sentimento que acontece o que acontecer, você sai feliz, você sai realizado. A cada aula é uma missão cumprida e é algo muito transformador, assim. É uma autorealização que não tem preço, né? É apaixonante. Sim. Então, é isso. Eu acho que o hobby, se você consegue colocar o seu hobby na sua profissão, o segredo do sucesso é esse. Acho que 50% você já tem um caminho trilhado, porque você conhece o assunto, você gosta, você vai se aprofundar. Para você, você não vai trabalhar todo dia, você vai se divertir todo dia. Sim. Isso que eu acho que é bacana. Coloca mais uma aí, que nós já estamos encerrando, Jeremias. Encerrou, encerrou. Tem mais outra música? Mais outra. Tem outra que você anda aqui na cabeça? Coloca aí Dinner with Bonnie and Clyde. Gostou da minha pronúncia em inglês? Dinner with Bonnie and Clyde. Olha lá. Jantando com Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde. Para quem não sabe, olha, desceu bala em muita gente esses dois. Esse casal aí, terrível. Porque Jantando com Bonnie e Clyde. É porque é um amor proibido. É um amor proibido, olha aí. É um amor bandido. Vamos ouvir. Eu juro pra você que pra mim isso é uma viola escrita, cara. Muito bacana. Então, quando a gente conversou, você falou assim, pô, vai ser som de Atari, de... Eu pensei que era o somzinho do videogame rolando e o... Porque isso existe, né? Tem pessoas que fazem músicas, mixagens com o som da trilha sonora do videogame. É, mexem no, às vezes, no próprio videogame. Sim. Eles mexem no videogame pra ter essa sonoridade, pra fazer um sample. Eu falei, não, esse não é o caso. Que legal. My life, minha gente, é minha vida. Vocês não estudam inglês, tá vendo? Tem que fazer aula de inglês pra vocês aprenderem e falar my life, tá certo? Aprendem música brega, tá vendo? Eu. Muito legal. Deixa essa musiquinha do Bonnie Clyde de fundo. Nós estamos encerrando aqui essa programação. O tempo, ele voa. É muito rápido. Mas eu quero trazer o professor Barone novamente aqui pra nós ouvirmos novas canções, dialogar um pouco mais sobre esse hobby. É, e antes de nós encerrarmos, eu quero aqui falar também do curso de gestão e recursos humanos, cujo qual o Barone é o coordenador do curso lá no campus de Marte, em Santana. Fica próximo à estação Santana do metrô, na zona norte de São Paulo. É, você que tem o desejo de estudar, está em dúvida, gostaria de trabalhar com pessoas, quem sabe aí, não só no departamento pessoal, mas na gestão estratégica das pessoas, trabalhar em organizações com pessoas, seja treinamento e desenvolvimento, cargos e salário. A probabilidade, o leque que o curso de gestão e recursos humanos tem pra te oferecer é gigantesco, né? Eu posso te apresentar hoje aqui seis subsistemas que vão de encontro a tudo aquilo que as empresas e as organizações inteligentes hoje aplicam como respaldo pra alcançar lucros positivos, lucros aí que vão favorecer não só a organização, mas também os funcionários. Então, quer trabalhar com recrutamento e seleção? Quer trabalhar com cargos e salário, treinamento e desenvolvimento? Quer trabalhar na parte de segurança, SIPA, enfim, quer trabalhar dentro do departamento pessoal? Tem muita coisa bacana que você pode aprender nesse curso. E eu quero que o professor Baroni aí deixe o telefone, os contatos, não só do curso, mas também o seu pessoal e do projeto. Quem estiver interessado aí em fazer, quem sabe, um investimento nisso ou apoiá-lo em alguma coisa, dá à vontade. Olha, é o que eu costumo dizer, né? O RH hoje, a gente esquece aí departamento pessoal, a gente já está em gestão de pessoas, mais importante que tudo, liderança. Como eu lidero as pessoas, como eu me comunico com as pessoas e tudo isso a gente vai ter no curso. Vocês vão ter aula com o professor Wellington, não precisa de mais nada. Não, precisa, precisa, precisa. Mais, mais, mais. É, fantástico. Então, assim, eu quero deixar meu e-mail, na verdade. Ok. Porque eu acho que é o caminho mais fácil. Mais prático. E aí o pessoal vai lá, conhece não só o curso, como o campus como um todo, né? Que é um campus lindo. E é bonito. Gigantisco. É muito legal. É um centro universitário mesmo. Maravilhoso. Então, assim, é alexandre.barone.comi. Alexandre.barone.comi no final. Arroba.aianguera.com. Ok. Você está aí até agora e não pegou uma caneta, né, meu filho? Você é um abençoado mesmo. Em nome de Jesus. Vamos lá de novo. Alexandre.barone.comi.arroba.aianguera.com. Manda o teu e-mail tirando as dúvidas, né? Os seus comentários sobre o nosso tema de hoje. E deixa um abraço aí para quem você quiser, para os alunos, enfim, para nós encerrarmos. É, meus queridos pupilos, né? Quem estiver nos assistindo agora, eu quero agradecer muito o convite, professor Wellington. Foi um grande abraço. Eu que agradeço por ter aceitado. E assim, é uma emoção muito bacana poder divulgar esse hobby, esse trabalho, enfim, para que as pessoas possam ouvir um pouquinho. Ok. Eu espero logo estar pronto. Ok. Para mostrar aí as músicas finais. Quero agradecer muito a participação, a presença de vocês aqui, que nos assistiram, que nos ouviram também. E quem nos assistiram e ouviram isso. E quem quiser conhecer o campus, estamos à disposição, vai ser um grande prazer. O endereço lá, quem quiser ir direto, Avenida... Brasleme. 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 Brasleme, tá? Isso. Esse foi mais um Lidere Sua Carreira, com o professor Wellington Fernandes, hoje na companhia do professor Alexandre Baroni. Um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.